Música 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 Você cantada, mozão, e eu vou dar saudade de te ter Garota, se não for no chão, vai! Eu te amo, eu te tirei, garota Eu gosto de você pra saber Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo É isso, hein, Alguém? Eu te amo, eu te amo